Goza, mobbing, guapo, p*** Corro pelo guapo, p*** Na DM é real, p*** Só f***, let's go, com helo 1,800 tá no backstage 1,800, colo Golef, mas vocês fez essa? Eu sou agilizado, você quer a cana Ouvi no tabaco, p***, p*** 4 mil pra... Dentro da merda, dentro da merda là no tabaco É um blocco de cua rega, a vano a macchina pogada Sıl a five Tch facade Ah, é mole, vale Mas sheана no candy F*** Nossamena É... O que é isso? Fato 1 Fati 2 Escono Esparam eles Desculpa Desculpa Esparam eles Desculpa Aoteja Antes Aoteja Aoteja Eu sou pano também